Hoje eu trago aqui uma notícia muito triste do McGregor, quebrou a perna aí, eu lembrei aí do Anso Silva, né, quando quebrou a perna dele também, fiquei muito triste. O McGregor é um grande lutador, um espetáculo imigratável, sempre ele entra com essa energia dele, positiva, né, que vai ganhar, né, e hoje não foi diferente, ele entrou pra vencer, né, e o que eu reparei muito nessa luta, ele chutou bastante, né, ele tentou dar o máximo dele, chutou low kick, chutou medial kick, fez o jogo dele, né, que ele sempre faz, e com certeza essa perna já vem minada, né, já tava minada, de chute low kick, vem minando, aconteceu algum, minou um pouquinho, ó, Ravei ele aqui no chão já, e vamos ver aqui o detalhe quando ele coloca a perna de volta no chão, vamos lá, ó, nesse momento, quando ele volta a perna aqui, que ele vai apoiar, não é porque ele desequilibrou, eu acho que não, ele já tá minado essa perna, e quebrou, e eu acho que o McGregor, ele não volta a lutar MMA, eu acho que ele volta pro boxe, vai fazer outra coisa, mas pro MMA, vai ser uma perda grande pro MMA, um grande atleta, né, um grande atleta, estou muito triste por ele, olha aí, vai ter que fazer aí uma cirurgia nessa perna aí, pra voltar, né, às lutas, nesse momento, a gente já vê que ele sentiu muita dor, já sentou, quando ele soltou aí, ó, agora, ó, vejo, eita, quebrou, 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 nossa, sentou quase em cima da perna, é isso aí, galerinha, o quebrou, quebrou, quebrou? Tchau.